Estamos chegando no programa Fala a Verdade, ao vivo para muitas cidades brasileiras, principalmente para a nossa cidade, pela TV Osasco e pela ComBrasil. Hoje estou aqui com o Carlinhos Benes, uma pessoa muito conhecida na cidade. Está chovendo lá fora, mas aqui está todos sorrisos. Bom dia, meu amigo Carlinhos Benes. E nós vamos ficando por aqui, hoje um dia, muita chuva, graças a Deus, abençoada, choveu um pouco ontem e essa madrugada começou uma chuva boa. Vamos torcer para que continue, porque estamos precisando de muita água aí, mas sem atropelos de enchentes, as coisas todas que isso aí magoa muito a gente, tá certo? Fique com Deus e até quarta-feira, que o novo Fala a Verdade. Até lá. Fala a Verdade. 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 Amém.